Aprenda tudo o que você puder e se torne irrelevante. Ensine tudo o que você souber e se torne um baita de um pecador. A gente já é um pecador, mas a gente peca mais quando a gente ensina tudo aquilo. Quanto a gente sabe, quando a gente fala demais, informação é algo que demanda cuidado. Olá, eu sou o Victor Fontana e esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário. Tudo isso faz parte da nossa prática aqui do YouTube para deixar esse ambiente um pouco melhor. Se você gosta de Bíblia, de teologia, aqui é o seu lugar. E é deixando seu like, seu comentário, se inscrevendo no canal e ativando as notificações que a plataforma entende que esse conteúdo é para você e vai te indicar mais coisas, não só do meu canal, mas também de outros canais que tratam deste tipo de tema. Hoje eu queria falar sobre algo que é um tema bastante familiar para mim. No ano de 2014, ou talvez 2015, boa pergunta, eu lancei o meu primeiro livro em parceria com o Marcos Botelho. Foi uma alegria muito grande ver que, em episódio recente, lá com o Jesus Cop e o Daniel Gonçalves, o Douglas Gonçalves, episódio recente no podcast lá do Douglas, o livro foi citado pelo Saulo, que está sempre lá e tal, amigo do Douglas, e mencionou, né, ontem esponja, amanhã peneira. Qual que era a grande ideia do ontem esponja, amanhã peneira? A grande ideia do ontem esponja, amanhã peneira dizia a respeito à informação e à maneira como a gente lida com a informação. Muitos anos atrás, quando a informação era difícil, a boa informação era de difícil acesso, você tinha que ir numa biblioteca, perder um tempo ou gastar um tempo grande nas prateleiras procurando qual era o livro certo. Chegando no livro, abril, às vezes não tem a informação que você queria, tem que ir em outro. Nesse período, cara, você tinha que ser uma esponja e absorver toda a informação que fosse possível, porque informação era um bem escasso, era um bem em falta. O mundo mudou e a informação se tornou algo diferente. Informação agora é abundante, muito rapidamente você tem informação à sua disposição. Qual que é o problema? Nem sempre é boa. E se você for uma esponja e absorver todo tipo de informação, você vai se tornar um tonto, porque você vai absorver o que chegar para você primeiro, e o que chega para a gente primeiro é sempre, ou na maior parte dos casos, é ruim. Por isso, de uma esponja, você deve ir para um funil ou para uma peneira que consegue selecionar o que é boa informação. Essa questão da informação, ela é válida tanto para aquilo que a gente recebe, que é o foco do meu livro, quanto para aquilo que a gente compartilha ou ensina. O que eu não escrevi lá em 2014, é que se você é uma esponja que passa a informação adiante, sem fazer uma peneira naquilo que se ensina, você se torna mais do que tonto ou irrelevante, você se torna pernicioso, você se torna tóxico, você se torna um propagador de pecado. E o texto bíblico diz isso. Então, na minha arrogância, lá em 2014, eu achava que eu estava inventando a roda, lidando com essa crise da informação, junto com o botelho, o texto bíblico, há milhares de anos, já fala a respeito do desdobramento daquilo que eu estava falando. E depois, quando você está cheio de informação ruim, se você ensina tudo aquilo que você sabe, certamente você vai ensinar lixo. Porque você sabe muito lixo. Se eu ensino tudo o que eu sei, certamente eu vou ensinar lixo. Porque eu conheço lixo demais. Então, tem muita coisa que a gente não deve ensinar. Tem muita coisa que a gente não deve falar. Eu queria refletir nisso, a partir do texto bíblico, e eu vou usar a Bíblia 365, que ajuda você a ler a Bíblia todos os dias. Ela está na nova versão transformadora, que é uma tradução publicada pela Editora Mundo Cristão, que também é quem edita a Bíblia 365. No dia 28 de fevereiro, o último dia deste mês, a Bíblia 365 indica um versículo em provérbios, além de outros textos, mas é o versículo que a gente vai ler. Provérbios, capítulo 10, versículo 19, diz assim, quem fala demais acaba pecando, quem é prudente fica de boca fechada. Então, aquela pessoa, homem ou mulher, piedosa ou piedosa da sua igreja, que ora tanto, mas não consegue fechar a boca, uma matraca, leia esse versículo para ela. Talvez você seja essa pessoa, a gente está lendo aqui junto. Falar demais, ensinar tudo aquilo que a gente sabe, é uma besteira. Porque a gente ouve muita besteira, a gente aprende muita besteira. e, portanto, falar o tempo todo e dizer tudo o que se pensa, é uma receita para o fracasso do outro, que vai levar em consideração aquilo que você está dizendo, e vai aprender aquilo que existe de ruim. No contexto aqui, a gente não está falando só de conteúdo informativo para a formação de alguém. No contexto aqui, a gente está falando especificamente de fofoca. As últimas notícias a respeito de alguém da cidade, do bairro, da igreja, quem sabe. Porque quando a gente absorve de tudo e fala de tudo que a gente absorveu, certamente uma parte significativa disso vai ser fofoca. Vai ser fofoca. Aquilo que dá mais audiência é falar mal do fluano, do cicrano. É usar agora, uma ferramenta que não existia ali em provérbios, as redes. Para falar da pessoa X, da pessoa Y. Às vezes, até precisa ser falado. Na maior parte das vezes, não. E para a minha tristeza, eu vejo líderes usando desse expediente, expondo a vida privada das pessoas em público, com informações que a gente nem sabe se é verdade. E a crentaiada, tornando isso o assunto da vez. é aqui, nessa internet. Fermê la buche. Boca fechada te faz alguém prudente. Boca fechada te faz alguém inteligente. Seja uma peneira, não só naquilo que você absorve de informação, mas também naquilo que você reproduz. Quem fala o tempo todo se torna um grande, um baita de um pecador, onde há muitas palavras. há muito pecado, muita transgressão, como o hebraico nos aponta no idioma original, aqui em Provérbios. Saiba a hora de não falar nada. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.